Convido vocês para se inscrever no canal Mundana, que faz muitas reflexões importantes e importantes também para nós mulheres. Está em cartaz nos cinemas o filme nacional Como Nossos Pais, da diretora Laís Bodansky, que assina o roteiro em parceria com Luiz Bolognese. Eu estive em uma sessão especial do longa no Reserva Cultural aqui em Niterói, que foi seguida de debate com a diretora e a protagonista do filme, a atriz Maria Ribeiro. Fica aí para você ver como elas foram generosas comigo ao falarem aqui para o Mundana logo depois do debate com o público. No dia 26 de agosto, antes de chegar às telas de cinema, o filme recebeu ótimas críticas e foi super premiado em um dos festivais mais tradicionais do cinema brasileiro, o de Gramado. A produção conquistou os principais prêmios entre os longas metragens nacionais na disputa. Foram seis no total. Melhor filme, melhor direção para Laís Bodansky, melhor atriz para Maria Ribeiro, melhor ator para o Paulinho Vilhena, melhor atriz coadjuvante para Clarice Abujamra e melhor montagem para o Rodrigo Menecucci. Antes dos Kikitos em Gramado, Como Nossos Pais já havia recebido o prêmio de melhor filme escolhido pelo público no Festival de Cinema Brasileiro de Paris em junho. O longa foi vendido para mais de 30 países, entre eles China, Turquia, Holanda e Bélgica. O filme acompanha a protagonista Rosa, uma super mulher sem falhas e sem vontade própria também, que vê seu chão desabar após uma notícia dada por sua mãe em meio de um almoço de família. Isso acontece logo no início de Como Nossos Pais. A partir daí, a Rosa começa a avaliar a sua vida, suas escolhas como mulher e inicia uma busca por autoconhecimento. O filme toca em várias questões diretamente ligadas à sociedade machista na qual estamos inseridos. E conversei sobre isso com a protagonista Maria Ribeiro e com a diretora Laís Bodansky. Eu sou super feminista. É que eu acho que o filme é feminista também. Assim, eu não queria que o filme ficasse... Porque eu acho que, na verdade, é até bom para o filme falar que é feminista, porque agora está rolando falar que a feminista está na moda. Mas eu acho que o filme é muito bom para eu falar assim, é um filme feminista. E o movimento é muito importante para eu falar, é um filme feminista. Então, foi nesse sentido, assim, sabe? Que o movimento é enorme e o filme é maravilhoso, assim. Então, acho que diminui o filme e o feminismo. Eu tenho que concordar com ela. Eu só não gosto quando ela fala que não é feminista. O filme também é feminista. Ele também toca nesse assunto, porque não dá para falar da mulher contemporânea sem tocar no tema do feminismo. Mas o feminismo mesmo, o movimento feminista, ele é muito mais do que o filme. Mas ele está inserido. Na sala de cinema lotada, depois da sessão, eu notei a presença de jovens, em sua maioria mulheres. Perguntei para a Laís se ela tinha noção da dimensão do número de mulheres jovens que foram afetadas pelo filme e que começam já a repensar esse modelo de felicidade que é imposto pela sociedade e pelas famílias. Estudar, ficar com poucos homens, casar, ter filhos, trabalhar fora, ser bem-sucedida, enfim. E ter uma protagonista vivendo essas questões provoca uma reflexão praticamente que imediata na cabeça dessas jovens de 16, 19, 20 anos. Vamos ouvir a Laís e na resposta a Maria aproveitou para falar também sobre o cinema autoral. O filme escutou essa voz. Isso já está na sociedade. Ele deu só vazão. O filme dá vazão a essa voz dessa nova geração e dá vazão a essa mulher contemporânea também que estava com esse tema engasgado, envergonhado. Parecia que falar disso é uma coisa menor, isso não é importante. A mulher sempre acha que as suas histórias não são importantes. Eu acho que todas as histórias são importantes e são muitas histórias para serem ainda contadas. E o cinema precisa desse frescor, dessas novas personagens, precisa desse olhar de diretoras e roteiristas mulheres, de protagonistas femininas, porque o cinema até hoje viveu sempre colocando a mulher à margem, assim como a sociedade sempre colocou a mulher à margem. Só que o que eu gosto do cinema, e talvez seja um espaço dessa vazão do discurso, é porque o cinema precisa de histórias novas. E se tem alguma coisa nova hoje é o discurso da mulher. E além de histórias novas, eu acho que ele precisa de autoralidade. Que às vezes tem a impressão de que a gente fica querendo dar certo no cinema, aí passam 15 roteiristas por um roteiro, 200 doctorings e não sei o que, aí vocês são testes, e aí você faz um filme para agradar, aí você faz um filme para ninguém. E se você fala, o Tolstói fala, você fala da sua aldeia, você vai falar para o mundo. Se você tem um filme que realmente é o que você quer dizer, cara, aquilo vai chegar nas pessoas, porque é universal. A gente chegou em Berlim e as pessoas falam assim, ah, é a minha vida. Então, a Laís contou uma coisa muito dela, de verdade, uma história que ela queria contar. E essas coisas estão no ar, né? Você tem que ir para a rua, tem que estar na vida. Pode ter vergonha de falar, né? Assim, eu acho que isso é importante também. Às vezes a gente acha que, não, isso é só comigo, isso não é importante. Na hora que você fala, toca uma outra pessoa, e outra, e outra, e outra. E aí, de repente, somos muitas. Isso é importante também. Durante o debate, entre as primeiras questões abordadas, está o fato da escolha da Maria Ribeiro como protagonista. E ela falou um pouco sobre isso. Logo em seguida, foi a vez da Laís falar um pouco sobre o roteiro e sobre a escolha da Maria para interpretar a Rosa. Eu gosto de fazer personagens mais próximos de mim. Acho que quanto mais perto de mim, claro que tem construção de personagem, claro que tem atuação, claro que tem técnica, tem a direção da Laís. Mas eu realmente acredito nesse tipo de cinema. Eu gosto desse tipo de cinema. Eu não me escalaria para fazer uma sertanguista, assim, por exemplo. Eu acho incrível esses atores que se transformam, não sei o quê. Mas se eu, como diretora, fosse fazer um filme no sertão da Paraíba, eu não ia chamar uma carioca para fazer. Maravilhoso. E, na verdade, tem muito da Maria, tem muito de mim, e eu acho que tem muito de todo mundo. Esse roteiro, de fato, eu escrevi com o Luiz Bolognese. E a gente escreveu também com um ouvido, um estado de atenção, um estado de alerta. E é engraçado, assim, que quando a gente foca um tema, é igual mulher grávida que anda na rua e só vê mulher grávida. E é isso, só que eu sou mulher. E esse filme fala da minha geração. Tem muito do meu sentimento aqui. Tem muito do que eu penso estar aqui. Aliás, não. Sou diretora, sou autora. O que eu penso está, de fato, aqui. Por isso que dá tanto frio na barriga. Porque a gente se expõe muito, né? Então, eu acredito e eu defendo essa ideia. Mas, diferente dos outros filmes, esse filme está mais perto de mim. Acho que todo filme a gente defende uma ideia. Entendo o que a Maria fala. E, de fato, eu escolho os atores quando eles têm alguma coisa, mesmo que sutil, em comum com aquela personagem, e que o ator seja capaz de emprestar aquilo dele com generosidade para aquela personagem. E a Maria, eu acompanho a Maria há muito tempo, né? A Maria, ela não é só atriz, né? Ela ficou anos sentada ali naquele sofá do Saia Justa, discutindo, refletindo sobre o tema da mulher contemporânea. Eu sabia que ela seria capaz de defender essa personagem como ninguém. E eu precisava disso. Então, claro que tem o roteiro. Claro que tem os diálogos. Mas, claro também, aí vocês não sabem, tem muito do ator e da atriz e da Maria na rapidez e na inteligência, na defesa das suas ideias. Então, ela vestiu a camisa com muita facilidade dessa protagonista e defendeu como ninguém. E isso é no olhar, é na atitude, é nos cacos, que nem posso chamar de cacos. É também uma autoria na hora que ela se apropria daquelas frases. e ela embute frases dela ali, que você não sabe o que é roteiro e o que é dela. O que eu estou vendo agora nas redes sociais, a quantidade de pessoas que postam frases parecidas com essa. Ela fala sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Hashtag eu sou rosa, né? Tema somos todos rosa. É muito engraçado. Eu dei uma editada no resto do debate todo e separei as respostas delas por temas. Eu espero que vocês gostem. Eu estou adorando compartilhar esse momento único com vocês. Quem ainda não assistiu o filme Como Nossos Pais e preferir não ver o vídeo com o debate daqui pra frente, tudo bem. Mas eu já adianto que não tem muito spoiler, não. São mais reflexões, curiosidades e opiniões das duas mesmo. Eu não posso chamar o Maltner e colocar ele numa jaula, certo? Sim, sim. Não faz sentido. frases semelhantes e a estrutura é a mesma, mas com pérolas no Maltner. Sim, mas você deixou de improvisar ali. No ensaio ele já improvisou muito. E aí no ensaio já dava pra entender o que que é, isso aqui serve, isso aqui completa, isso aqui. Então foi também entregue pra ele um ambiente pra ele ficar confortável. Mas mais do que isso, o trabalho da Maria surfando do lado dele, né? Sabe aquele banho, aquele negocinho, aquele jipe que tem, o cara fala assim, com emoção ou sem emoção? O Maltner era com emoção. O Maltner, quando ele aceitou o convite, ele falou, Lays, eu só tenho um problema, eu não sei decorar texto. Eu falei, mas eu não, você não tem que decorar. A gente vai discutir o tema, vai entender qual é a cena, o objetivo da cena, palavras-chave, o que tem que acontecer. E fica tranquilo, porque tem a Maria, que ela sabe tudo o que tem que acontecer. Se você esquecer qualquer coisa, ela vai puxar. E de fato, dá pra ver no filme, ela puxava. E, ah, como é que é? Algumas cenas tipo... E a Fine Arts? Eu posso dizer, eu sou mãe, eu sou filha. E as minhas filhas acham que eu não sei nada. Assim como eu sempre achei que minha mãe também não sabia de nada. Eu acho que, sim, isso é fato. A gente nega as outras gerações que veio antes. Mas, principalmente, nós mulheres. Eu acho que meu grande aprendizado com este filme foi entender minha mãe. Foi valorizar minha mãe. E eu não sei o que as minhas filhas acham disso tudo. Elas estão acompanhando tudo, mas aí é com elas. Elas precisam falar. Eu aprendo muito com elas. Eu sei que elas sabem mais do que eu já em muitas coisas. Eu acho que o meu sentimento maior com esse filme é com a minha própria mãe. Hoje mesmo eu fiquei... Ai, hoje de manhã eu fiquei pensando tanto na minha mãe. Eu tô tão... Eu tenho... Já tive tantos conflitos com a minha mãe. Mas, assim, ela tem... Mudou a nossa relação esse filme. Ela tem me mandado mensagens de WhatsApp. Incríveis! Que antes elas não existiam. Eu sei, eu espero assim... A minha experiência... Uma frase que eu mandei pra ela através do filme que eu nunca falei. Minha mãe, de fato, me levou pro show da Rita Lee quando eu era muito pequena. Isso marcou a minha vida. Sem ela saber. Ela me levou a não saber quem era Rita Lee. Mas a Rita Lee, pra mim, virou uma referência do que... De uma outra possibilidade de ser mulher. Porque eu brincava com as Barbies. Eu queria ser princesa. Eu queria todo aquele imaginário. Mas, de repente, tinha uma Rita Lee que eu achava o máximo. Que era uma palhaça. E era bonita. E era sensual. E divertida. Ah, ser mulher também é assim? Então, minha mãe, sem falar. Sem discurso. Sem falar. Ela me apresentou uma outra forma de ser mulher. E eu acho que essa mulher que eu sou hoje. Desse jeito aí. Tem muito a ver com a Rita Lee. Paris. E depois eu segui sozinha pra Bruxelas. Mas a gente sentiu em Berlim e Paris, né? Muito parecida. Muito, né? Assustadoramente parecida. Assustadoramente parecida. Surpreendentemente, né? Foi um espanto, né? Já logo no primeiro bate-papo ali em Berlim. Foi surpreendente. E surpreendente também com essa nova geração como você. Em Berlim, que é a cidade mais antenada, né? Assim, mais pra frentex, né? Que já tá lá na frente em vários temas. E a gente descobriu que, mesmo a geração que ainda não formou família, eles discutem hoje, na mesa do bar, se eles querem herdar esse formato. Eu acho isso interessante. Porque a minha geração nunca questionou. Sempre sonhou achando que isso é o padrão. Isso é o correto. Isso a gente... É o que... Pra onde caminha o rio, né? Vamos pra cá. Mas essa sua geração, não aceita. Não aceita tão fácil. Não é que, assim, é... Põe um ponto de interrogação que nunca nenhuma geração colocou antes de formar família. Porque, depois, vamos combinar que é muito fácil, né, gente? Porque esse formato, ele é um pouco equivocado. É isso que a gente herdou. Difícil de dizer. Difícil de assumir. Mas, um... Eu gosto muito da frase da meia-irmã quando ela fala Sim, mas daqui pra frente, do jeito que tudo indica, a gente vai viver 200, 300, 400 anos. E a gente vai ficar 400 anos com a mesma pessoa? E eu acho que não precisa pôr 400 anos, né? Pode pôr 50, que já tá bom. Eu gosto desse questionamento. Eu não tinha feito. E essa geração nova que tá vindo vem botando um pé na porta, assim. Botando ponto de interrogação. Que não tem uma solução exata, né? É apenas... Por que só este formato? Eu acho que esse formato também, mas só este, é muito pobre pra quem somos nós hoje, né? Eu tenho uma filha de... Acabou de fazer 15 anos. E um dia eu falei, filha, não. Você não vai voltar da escola com esse short. Ela falou, por que não? Eu falei, não. Porque esse short é perigoso. Um homem pode, né, passar a mão na sua bunda. Você tá provocando, tal. Ela falou, mãe, eu não tô provocando ninguém. Eu estou com calor. Eu quero usar short. Errado, tal cara que passar a mão na minha bunda. Agora, por que ele está errado? Eu tenho que mudar o meu comportamento? Eu não vou mudar. Eu falo, ah, tá certo. Você tem toda razão. Mas, assim, eu aprendi com ela essa nova visão do que é ser mulher. Porque, até então, a gente sempre quis corresponder esse imaginário. E não só o imaginário da princesinha, da bonitinha, da... Que é uma coisa que sempre me irritou, na verdade. Toda vez que eu vou no cabeleireiro, né, Chega uma pessoa, uma mulher vem, pega a minha mão e fala, Me dá sua mãozinha. Aí, me dá seu pezinho. Aí, eu vou fazer um exame, um ultrassom. Falar, deixa eu ver sua barriguinha. Te trata como uma idiota. Como se você tivesse 5 anos de idade. E a gente acha que isso é legal. A gente acha que o bacana é tratar outra mulher como uma idiota. Uma idiota no sentido de infantil. E essa geração que vem, eu acho muito boa. Sua geração, e a que vem seguinte, ela vem e fala, Eu sou do jeito que eu sou. Do jeito que eu quero ser. Eu quero ficar confortável. Eu quero me sentir bem. E, se eu quiser usar short, eu vou usar short. Se eu me sinto bonita assim, eu vou ficar assim. Então, eu acho que o mundo, nesse sentido, está melhorando. Apesar da gente retroceder, muitas vezes, né. A gente tem aí Bolsonaro. A gente tem uma... Caminhando pra trás em muitos aspectos. Mas eu acho que é pequeno, perto da força que uma mulher passa pra outra, passa pra outra. E passa por gerações. Eu acho que isso é um avanço que, sinceramente, não tem mais volta. Porque nós somos metade do planeta. E a gente resolveu falar o que a gente acha que tem que falar. Que é respeitar os nossos desejos. Eu acho que o que tem de mais legal que vocês, com 19, 20 anos, podem se beneficiar. É a cumplicidade entre mulheres. Que eu acho que, na minha geração, ainda não existe. É uma luta, assim. Eu cresci com a minha mãe falando, mulher não é amiga de mulher. E foi muito triste isso na minha criação. Então, eu acho que isso dá pra vocês fazerem diferente, assim. Porque tem muita coisa que não dá pra gente contar. A gente não sabe o que vai acontecer do amor, da saúde, da depressão. Mas, cara, amigo é um refúgio mais seguro, assim. Minimamente mais seguro. Amiga também. Então, é um lugar bom pra deitar a cabeça, eu acho. Então, assim, eu acho que você ficar casado com a mesma pessoa a vida inteira. E não ter desejo por ninguém é impossível. Aí você pode decidir o que você faz com esse desejo. Se você vai... Cada pessoa tem que fechar qual é o combinado na cabeça dela e com o outro. Ah, então beijo pode. Ah, então fora da cidade pode. Ah, então sexo, se for uma vez, pode. Aí depois de duas não pode mais. Sei lá, cada um tem o seu combinado. O que eu acho que é grave é você estar se envolvendo com alguém e não contar pro outro. Aí eu acho que é muito grave. Porque aí não é infidelidade, aí é deslealdade. Então, pra mim, assim, o que eu busco na minha vida é lealdade, é parceria. Então, não tem problema eu chegar. Eu me lembro que no Sérgio eu falava Ai, gente, não sei quem é lindo. Tô meio afim de não sei quem. E as pessoas falavam assim, mas peraí, gente. Como assim? Essa pessoa não é casada? E eu falava... Eu levantava uma bandeira e falava, peraí. Não é porque eu sou casada? Eu tô tão inteiro afim de alguém. Todo dia eu durmo pensando em alguém, gente. Pode ser o cara da série. Pode ser o... Entendeu? Pode até ser eventualmente a pessoa com quem eu estou, né? Eventualmente é. Pode ser. Pega meio mal, inclusive se a gente nem conta, né? Pra pessoa não ficar se achando. Mas assim, é uma coisa que não tem como. Agora, não é fácil. Não é fácil. Não sei como fazer. Não sei qual é a solução. Mas me parece que não é muito amoroso você querer que a pessoa que você gosta não tenha nenhuma relação sexual na vida. Ou nenhuma relação de troca com mais ninguém a vida inteira. É... Agora, se eu sou capaz de lidar? Não, não sou capaz de lidar. Eu sou atrasada. Mas, eu fico tentando ser essa supra pessoa que eu quero ser. Entendeu? E eu acho que se a gente tentar junto, se a gente tiver um sentimento de... Vocês veem a Jute Jute que eu sou apaixonada? Vem! Ela é daqui. Ela é de Niterói. Gente, Niterói é bomba, né? Paula, Gustavo e Juteu são uma das duas pessoas mais importantes do Brasil. É... Mas assim, aquela que fala pra caramba tem que acabar. Mas ela fez um vídeo falando do fim do namoro dela que eu chorei. Foi a coisa mais linda. Ela fez um vídeo onde ela não falava nada. Ela só ia mostrando pedaços do corpo dela onde ela desenhou a caneta. E ela falava, cara, foi lindo e eu tenho muita gratidão. Eu aprendi muito, tenho muita gratidão e vambora. Então, a gente ainda é muito... Eu sou tudo isso, tá? Eu sou toda cagada. Mas eu quero ser melhor. Então, eu acho que no filme a Laís levanta todas essas questões e acaba sendo menos importante. Se ela traiu ou não traiu, se ele traiu ou não traiu. Você gostou desse vídeo exclusivo? Então, se inscreve aqui no Mundana pra você receber toda semana dicas culturais. Não esquece de marcar o sininho aqui também no canal. Porque assim que eu postar um vídeo novo, a notificação vai direto pra você. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! E vejam como nossos pais, porque senão você não vai ter assunto na hora de tomar chope depois com a galera. Porque tipo, sei lá, você vai ficar meio por fora. Tchau, tchau!